Nesta manhã, representantes de times de futebol de todo o estado de Rondônia se reúnem num poder legislativo para uma audiência pública, trazendo futebol e também mostrando a realidade do nosso esporte rondoniense. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o deputado Saulo Moreira, que é responsável por toda essa comissão. Explica para a gente qual o motivo dessa reunião. Olha, o motivo principal desta audiência pública é nós iniciarmos uma discussão com todas as equipes profissionais do estado, junto com o presidente da federação, Heitor Costa. E também representantes do governo do estado, para nós traçarmos uma meta para 2016. Então, essa discussão é exatamente para nós acharmos um caminho para que tanto o poder público como a federação possa, de uma certa forma, ajudar mais as equipes, para nós termos um campeonato de alto nível, com mais equipes participando. Porque quem vai ganhar com isso é o estado de Rondônia e, lógico, a torcida, os torcedores que comparecem para ver o espetáculo. E, com isso, também algumas ideias e planejamentos já para serem executados nesse próximo ano. É isso que nós esperamos, que desta audiência pública hoje possam sair resultados. Formarmos uma comissão para discutirmos com o governo do estado e com mais órgãos controladores, para nós acharmos a forma legal para que o estado possa investir, através das verbas públicas, investir, tendo um retorno com publicidades e com mídias, como já é feito em outros estados da federação. Muito obrigado pelas informações. Ricardo Santos, de Porto Velho, Rondônia, para o AmazonSat. Obrigado.